Alô família, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o lugar e hora que você acompanha esse vídeo, meu nome é Silvio Moreno e nesse canal de TudoSemana tem um vídeo novo sobre curiosidades de música, nos artistas, entrevistas, coisas que te interessam. Então se ainda a boca está inscrito nesse canal, aproveita para fazê-la agora, também ativa aquele sininho para eu ter uma notificação sempre para eu lançar um vídeo novo. Hoje eu uso um vídeo no fundo, mas mesmo assim não está contínuo com os vídeos e eu também apresento sete cantores cabo-verdeanos que participam, que deixam de ser saudade, além de um trabalho também vasto, que fazes ser eternos na nossa música. Logo depois da vinheta, aproveita a vinheta para me inscrever, logo depois da vinheta então tem um vídeo. Não é? Então, nos sete artistas que participam e que deixam de ser saudade na nossa amante de música, então começa com o Orlando Monteiro Barreto, para falar assim, depois de Cacabecanhã. Nascido na São Lourenço dos Órgãos, daqui a 1 de novembro de 1967, esse senhor Orlando, músico, cantor, compositor cabo-verdeano, é autor de grandes músicas de nosso repertório nacional. Sem nome, assim, Bupolica Sérgio, mas sempre a Orlando Pantera, provavelmente nunca sabe quem é. E se nunca sabe assim, músicas de certeza lhe opões. Tem Tunuca, gravado Pai do Lobo nos Tubarões, tem Seiva, ou Regaço, que ele morna, de que é uma música mais séria que a fazer no Cabo Verde. Tem ainda Nariná, que lura bem grave, Lepido Nabô, epá, é um bocado de grandes músicas que o Orlando Pantera faz, que deixa realmente um marco nas nossas músicas. O Orlando Pantera trabalha com associações, com as suas companhias, inclusive faz trilha sonora para o pessoal lá na Portugal, trabalha em Portugal, trabalha também com o grupo Reis de Polon. Então, com 33 anos de idade, no dia 1 de março de 2001, Orlando Pantera deixa o mundo dos vivos, mas se não for, deixa a sua saudade e deixa o seu trabalho. Tanto o trabalho de Orlando Pantera foi importante, que alguns artistas, acaba para ser considerado, se a for artistas de geração Pantera, porque esse acaba para cíclico a mesma linha. Tem o caso de Vadu, Checa, Princesito, Mayra Andrade também, apesar de agora ser um pouco mais afastado daquela linha, mas nem o início de carreira, e foi exatamente daquela linha. Então, bem-vindo o vídeo de Orlando Pantera, logo depois, vamos também para o artista número 2. Nosso artista número 2 é Camilo Domingos, ele que na assinação também é príncipe, no dia 14 de fevereiro de 1965, Camilo Domingos é um cantor de origem cabo-verdeana, em São Tomês, mas de origem cabo-verdeana, que faz um grande sucesso. Aliás, ainda hoje é capaz de hoje ser música, tipo hoje ser música, porque, aliás, que as artistas têm um vocábulo à frente dessa época. Então, lembra de Camilo Domingos, que está dando a música nada a ver, lá no parque 5 de julho foi um bomba, não é? Que a música foi um grande sucesso naquela altura. Camilo Domingos começa a gravar, depois de acabar para Lisboa, na década de 90, ele começa a fazer seus trabalhos, e cá a roupa consiga alcançar tudo o que é de países lusófonos, e não só, é fazer sucesso nos geopaises do mundo. Com 40 anos de idade, na dia 7 de agosto de 2005, Camilo Domingos deixa o mundo dos livros, depois de uma batalha contra uma doença, incurável, né? Que teve cura, acaba para deixar, então, com 40 anos de idade, na dia 7 de agosto de 2005. Hoje um vídeo de Camilo Domingos, há tudo que os vídeos que não passam, também fica lá na descrição, fica o link daquele canal, onde é que não banha-lo na YouTube, como vai hoje a te ler direto. Camilo Domingos, número 6. Depois de Camilo Domingos, aquele número 6, não estava aí para o número 5, não, onde não estava até a Ilha do Fogo, mais concretamente, lá na Mosteiros, não estava a música, Nathaniel. Nathaniel, uma de que as revelações, realmente, de nós, de nós, de música. Nathaniel surge na 2007, sempre tive aquele sonho, disse lá na música, tudo mais, mas na 2007, já, e deixei ainda de fogo, antes, mas na 2007, já morado na cidade, na praia, grava música, há uma gêmea, naquele projeto, Compila Sonho, música essa que foi produzida, arranjo de Zé Ramos. 2008, ela grava, Forra de Mim, no verão, depois, a grava, Es, também, no verão, e faz o teu sucesso, também, com outra música, que é, em doeto, com Nherz, na sede de Nherz, teus espetáculos, teus canto, era, todos jovens, e não só, te aportiva, Nathaniel, ser vós, aquele melodia que tinha, mas, infelizmente, depois de, alguns dias, no hospital, Nathaniel, acaba aparecendo, no dia, 19 de agosto, de 2008, Nathaniel, acaba para ver, um sonho, que tinha de lançar, um de seus CDs, acaba para vencer, hoje, no nome do que, estúdio melodia, quando se errou, se companhia, me lança, esse CD, ensaio, um pouco, depois, de ser morte, então, hoje, uma música de Nathaniel, logo depois, vamos trabalhar com o número 4. na posição número 4, no notabapanha, um grande cantor, realmente, de nome próprio José Mateus Brito da Cruz, acaba para morrer com 44 anos, o que a saber quem é, de certeza, biúche, grande cantor ali, de São Vicente, ele que vive na estrangeira, que viveu o tempo para lá, na unha que faz parte, de tchau bandas, seis jovens unidos, gaiatos, na unha que lá, também participa, teve participação de Tito Paris, igual, Wings, isso, antes da viagem para os Estados Unidos, na 1985, nas Estados Unidos, acaba para a integra, na banda Jump Band, na 1996, biúche, regressa para Cabo Verde, mais concretamente, ali para São Vicente, na unha que a da Viseba, tchau, participações tchau, atuações, na, 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 na festivais, na, na noite também, chegando a ter algumas vezes, no hotel, portanto, também no hotel, para fazer tchau, espetáculos, tchau, atividades, biúche, cabe para, deixando, no dia 5 de agosto de 2009, com 44 anos de idade, mas a altura, não se estava na cidade da praia, não se estava na praia, naquela altura, só recebe notícia, mas biúche estava internado, em goma, em gamba, nem acredita, mas pouco depois, no dia 5 de agosto, foi confirmado, ser morto, chega um músico de biúche, noutra volta, já já. Aquele boi de malta, na mechul, lá na terra, se torne milagre, chuva a foz, ma foz, é, repenido, para boia, boi de chuva, que nunca um tive igual, pode ser, mas sabe, só sabe, mais um artista, então, que é o Alexandre, bem cedo, se levou a falar de Osvaldo, o furtário, é na cidade da ilha de Santiago, na cidade da praia, no dia 31 de janeiro de 1977, Osvaldo participa, começa na música, com gravações, no projeto, Ayam, na onde que grava três músicas, que tem participação de marcas, de ferro, gaio e tudo mais, depois é bem grava, CD Nhan Raiz, na 2004, e também, Dishiro Ribeira, na 2007, Vardu, que vive também na Puba, e Cabo Papanha, alguns clientes musicais, de outros lugares, tinha um sucesso enorme, na Cabo Verde, até que, no dia 12 de janeiro de 2010, com 33 anos de idade, depois de uns dias passados, na ilha de Santo Andão, acaba a perder vida, num nascimento, quando o caminhão, que estava também na ilha, de Ponta do Sol, para a Ribeira Grande, ganhou uma revina, para dar na mar, numa altura de 50 metros, Vardu, nos artistas que deixaram, Tchê-o-sodá, Tchê-ka! e depois de não ter ouvido, então, que é a música, de Salvador, o Vardu, mas também é um calor, de mais um jovem, que deixa, o mundo dos livros, e que deixa a nossa música, faz a Tchê-o-farta, nome é, Elisander Silva, na São Vicente, principalmente, ele é super conhecido, é um dos impulsionadores, do movimento hip-hop, naquela segunda vaga, porque, não sei, hip-hop tive aquela grande força, na anos 90, 90 e qualquer coisa, ou mesmo antes, mas depois, surgem outros movimentos, que bem, realavancaram, não pode falar assim, nem os grupos, que bem surgem, nem os artistas, não tem Elisander Silva, mas conhecido para Devensey, Devensey, era cantor, compositor, produtor, pronto, e até dava na tudo, acaba para fazer, junto com mais alguns jovens, entre eles, minha irmã, o Mr. Blind, Naná, WHB, aquele grupo, que foi um fenómeno, naquela altura, então, depois disso, e continua, até inova, até moderniza, e até mostra tudo, esse talento, até que, essa da preparava-se, trabalho, para Devensey, que é Leal, a mim mesmo, e lance, inclusive, alguns singles, e não se engane, e não se engane, e não se engane, e não se engane, e não se engane antes, mas depois, um problema na garganta, acaba para levar para o hospital, e no dia 21 de janeiro, de 2013, ele encha o mundo dos livros, com 23 anos de idade, tão novo, mas já tinha deixado um grande trabalho, Devensey, é nós, na artista, que nos trazemos na segunda, é que é a posição, é que é o meu prazer, ali, é o meu prazer, tudo que os outros, ele é mais um deles, que deixa grande trabalho, que deixa também, cheio, saudade, nas pessoas que estão curto, trabalho de qualidade, então, Checa, Devensey. Depois de Devensey, não devem finchar nos listas, de sete artistas, que deixam nos música, e que deixam de ser o saudade, porque eles tinham talento, e qualidade, eles tinham muito mais peso, para as músicas, assim, não também, o que falou de Provela Jr., é o que, enfim, é conhecido, a partir do momento, que ele lançou, ele tinha lançado outros trabalhos, mas ele lançou, Fuso Horário, que foi um sucesso, entre os jovens, e não só, que ele, pois acaba, para alavancar, se querendo, é o jovem universitário, também, o que eu, ainda, ele tinha parado, Provela Jr., desde o dia 5, de junho, desde o dia 5, no ano passado, quando, foi baleado, na costa, com um, com uma arma, Macarol, na versão inicial, onde, que era mesmo, que era o seu versão, para a polícia, apenas foi assaltar, e tudo mais, que era entre baratos, que era familiares, mas, mais tarde, a polícia, acaba, para ver o programa, não, porque, é, foi baleado, acimentalmente, como um ganho, pode ser, que, ex-amigo, cara, também, bem, entrega, os jovens, safados, então, hoje, a Provela Jr., com o fuso horário, por volta, já já, temos, a Provela Jr. E assim, me apresentou, aqui em lista de sete, artistas, que deixam, que les são sempre, que desentiam em saudade, que as artistas, descansa e faça, a boa, ou inscreve na canal, aqui, você me vê, na próxima semana, tem mais vídeo, e assim, passa sempre, por dentro, Tchau, tchau.